Ema nasceu na fronteira e nunca sabe a que lado pertence. Ema está à beira, Ema tem vertigens, Ema e o abismo. O projeto surgiu a partir de uma ideia que eu tive para colocar o livro, que é o livro do Claudio Rochman, que é um argentino radicado em Portugal, e aí eu tive a ideia de colocar num edital do Iberestena, que reúne países ibero-americanos. Só que aí o edital do Iberestena a gente não ganhou, e ganhamos depois Aldir Blanc, do Rio. E eu encontrei as atrizes pelo Instagram, eu coloquei as hashtags e procurei cada atriz de cada país. São várias atrizes de vários lugares do mundo, cada uma atua em sua própria língua, como é que funciona isso? Algumas atuam na sua própria língua, mas só as que falavam realmente somente espanhol fizeram na sua própria língua, porque como é um espetáculo do Brasil, a gente precisava ter mais cenas em português. Mas não tem coragem disso aí. Chega à conclusão que está fechada, é muito cômodo. Então o projeto acabou se formatando e se concretizando virtualmente também. O espetáculo é apresentado através de uma plataforma que as pessoas podem ter acesso, é ensaiado, é gravado também, todo virtualmente. Foi assim que vocês se conectaram, que essas mulheres todas se conectaram? Sim, e tinha os problemas de fuso, porque em outros países tem horário diferente, até as pessoas se acostumarem que não era o horário que a gente colocava ali, o horário do Brasil. Então aí a pessoa pensava, então é o horário daqui, do Peru, que era tipo duas horas antes. Aos poucos eu fui começando, primeiro marcando os horários das atrizes, os horários de ensaio. A gente tinha uma planilha de Excel, onde marcava de 20 em 20 minutos, cada atriz de tantos países. Tinha dias que eu acordava e tinha mensagem das atrizes que tinham me mandado de madrugada, pedindo para marcar horário. Salomé, dança para espantar os seus vales. Salomé, inventa uma dança ritual. Laís, além de atriz brasileira, você também é atriz baiana, que direto da Terrinha, está entre essas 34 mulheres que fazem parte desse projeto. Eu já tinha trabalhado com a Michele, estudamos juntas no Rio de Janeiro, e eu assisti o primeiro espetáculo que a Michele tinha feito já, baseado na obra, no espetáculo virtual. Só que eram com atrizes brasileiras. Depois disso aí ficou mais abrangente, e eu tive a honra de ser convidada para integrar esse projeto com mulheres de várias partes do mundo. Foi uma experiência fantástica. Eu já venho nessa busca de imersões culturais há alguns anos. É por isso que eu estou morando em Portugal agora. A tia afastada de Aurora era meio bruxa e lançou um feitiço. A tia afastada de Aurora teve a delicadeza de avisar aos pais do feitiço. Se a Aurora se picar, morrerá. Na peça, a gente tem atrizes indígenas, e a gente tem uma atriz também com síndrome de Down, porque as diferenças trazem a unicidade desse projeto, que ele é único. Então, acho que a partir das nossas particularidades, peculiaridades de cada mulher e diferenças, esse projeto ficou rico exatamente por causa dessa diversidade. Rosa foi ver o último filme do Woody Allen, e isso a fez pensar na sua amiga Daniela. O filme do Woody Allen que Rosa menos gosta é a rosa púrpura do Cairo. E o que Rosa mais gosta é a Hannah e suas irmãs.